A dica de hoje para quem vem em Londres é conhecer um dos bairros mais bacanas orientais que se chama Chinatown Vem comigo Bom pessoal, então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a Chinatown que é uma outra ideia maravilhosa de lugar para conhecer aqui na Inglaterra com mais de 80 restaurantes, por volta de 80 restaurantes, padarias, mercados culinária mesmo, chinesa, cozinha chinesa muita coisa muito bacana, doces, todas as curiosidades, os produtos importados você encontra lá eu acho um bairro muito interessante, inclusive a escrita, se vocês observarem o letreiro, o nome das ruas ela é bilingua, então é chinês e inglês também super bonito, toda vez que eu tenho alguém na minha família eu sempre levo lá essa foto foi quando a Luísa nasceu, eu levei minha mãe e meu padrasto lá como vocês estão vendo, esse é o ano novo chinês deles, que acontece sempre em janeiro então se vocês quiserem participar, dá uma olhada no site porque existe um site, é Chinatown.co.uk que vocês conseguem saber todos os eventos, festas, restaurantes novos, dicas de moda, loja então tem tudo lá, eu achei super bacana então se você quiser saber como que faz para chegar lá a estação de trem mais próxima é a Lester Square e a Piccadilly Circles então eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi um vídeo bem rapidinho, só te dando algumas ideias de onde visitar, né e achar produtos típicos inclusive a gente achou umas frutas típicas muito bacanas lá essas aí, ó jackfruit, que é jaca, tava louca pra comer e eu não achava na Inglaterra lá tem então tem muita coisa bacana, dá uma olhada no site deles e se vier a Inglaterra, passa lá que vocês vão gostar muito então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui espero mesmo que vocês tenham gostado se gostar, aperta no like, compartilha esse vídeo